Oi Olha o resto de fãs legadas aí da sofana de Wendell Aiel Valeu Denilto Toda a equipe da TV Pajéu Modificadora Maria Clara Wellington Tamo junto meu irmão Drogaria São Borja Doutor Gil Sobrino Valeu Aguazita Chi Na infelizante do meu amigo Beto Taratinha TAP Neto Alto Peças Tamo junto valeu ND Construções meu amigo Amerivânio Modificadora Maria Clara Tchau Missaria Gipsense meu amigo André Que compras o lugar de cobrar barato Tamo junto Meu amigo Delmiro Barros Águas Claras Beto da latinha Modificadora Amanheceu meu amigo Paraíba Tchau Drogaria São Borja Drogaria São Borja Meu amigo Alex Tamo junto Valeu Giti Essa foi a live E o N.O.I.L. O menino é pronto para ir E o N.O.I.L. 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 Falou, falou Giti TV Pajéu Se inscreva aí Viu gente Na TV Pajéu Tchau